Hoje nós vamos fazer umas poucas anotações, mas é para que facilite a nossa lembrança do que nós vamos falar aqui hoje e que seja algo executável, que nós possamos crescer com o que vamos aprender e não simplesmente que a gente pegue algo aqui e depois saia e esqueça de tudo aquilo que a gente ouviu. Então que a gente de fato possa aprender. Então nós vamos anotar pouquíssimas coisas. A primeira coisa que eu quero que você anote aí é o seguinte, toda crise gera oportunidade. Toda crise gera oportunidade. Então só anotar isso, toda crise gera oportunidade. Eu já falei isso algumas vezes aqui, que toda crise tem oportunidade e que muitas pessoas vão estar o tempo todo correndo para lá e para cá, feito barata tonta, tentando entender o que é, qual é o papel dela nessa crise, como que ela pode vencer ela, como que ela pode viver, como que ela pode crescer. Na verdade, assim, como que ela pode sobreviver. Enquanto a maioria das pessoas estão preocupadas em sobreviver a uma crise, a maioria das pessoas estão preocupadas em sobreviver, a passar pela crise, você tem que estar preocupado não em sobreviver, mas em encontrar a oportunidade que existe dentro dessa crise. Entenda que toda crise gera oportunidade. Toda crise gera oportunidade. Entenda que se você tem um restaurante, você trabalha com um restaurante, esse restaurante seu antes não fazia delivery, agora você tem a oportunidade de começar a fazer delivery. Se você trabalhava com um modelo de negócio que não tinha nada a ver com a internet, que não tinha nada a ver, que não usava a internet para nada, agora você está tendo que se reinventar e pensar em como que você usa a internet para apoiar e para poder crescer o seu negócio. Então, toda crise, sabendo que toda crise gera oportunidade, sabendo que toda crise gera oportunidade, você pode escrever embaixo assim, encontre uma oportunidade na crise. Então, coloca em primeira linha assim, toda crise gera oportunidade. Embaixo, encontra oportunidade na crise. Entenda que oportunidade é problema. Coloca aí, oportunidade, aí você vai colocar lá na linha mais embaixo. Oportunidade é igual a problema. Oportunidade é igual a problema. Você precisa ter, você precisa identificar problema, você precisa identificar problemas para que você consiga resolver. Você só ganha dinheiro, você só ganha dinheiro quando você resolve problemas. Então, quando a gente fala de toda crise gera oportunidade e oportunidade é problema, vocês têm que entender que o que você está buscando agora é problema. É problema para você poder resolver. Encontre problemas para você poder resolver. Você tem centenas de problemas, você tem centenas de problemas que você pode resolver e problemas que você nem identificou ainda, problemas que você nem viu. Problemas que, na maioria das vezes, as pessoas nem sabiam que existia, ou as vezes as pessoas nem sabiam que tinha como acontecer esse problema. As pessoas nem sabiam que ela tinha um problema e quando você desenvolve a solução desse problema, você ganha dinheiro quando você resolve o problema. Toda crise gera oportunidade, toda oportunidade é um problema que não foi resolvido e você tem que resolver esse problema. Na maioria das vezes, você está correndo atrás de dinheiro. Você quer saber como você ganha dinheiro, né? Você está aqui e fala assim, Kaiser, me ensina aí, cara, como que eu posso ganhar dinheiro? Vou te ensinar a ganhar dinheiro, cara. Vai atrás de problema. Na maioria das vezes, quando nós estamos tentando encontrar um negócio, tentando fazer alguma coisa para ganhar dinheiro, nós não estamos buscando um problema, nós estamos buscando uma solução. E, acredite em mim, não é a solução, não é a busca por uma solução que vai colocar dinheiro no seu bolso. É a busca por um problema não solucionado que vai colocar muito dinheiro no seu bolso. Então, se você vê que existe alguma coisa que você esteja fazendo, alguma coisa que exista no mercado, algum problema que as pessoas têm. Vou repetir de novo as linhas aí. Alguma coisa que as pessoas têm que ainda não foi resolvido, se você resolver, você vai ganhar muito dinheiro. Depois disso, você tem que fazer o que nós chamamos de MVP, Minimal Viable Product, ou no português, produto mínimo viável. PMV. PMV. Produto Mínimo Viável. O que é MVP? É você criar um protótipo, você criar uma primeira versão, uma validação daquilo ali. Porque quem já acompanha a gente, nós aqui há muito tempo, já sabe que a perfeição é a morte. A perfeição não existe. Nós temos que buscar sempre uma evolução contínua e entender que a perfeição não existe, ela não vai acontecer. Não importa o quanto que você tente fazer o perfeito, você não vai conseguir fazer perfeito. Como eu disse, se você comparar essa primeira live aqui com as primeiras lives que nós fizemos, a qualidade é completamente diferente. Quer dizer que essa está perfeita? Não. Pode ser que nós temos mais muita coisa... Pode ser não. Nós temos muita coisa ainda a melhorar. No entanto, é um processo de melhoria contínua em cima de um MVP. Então, primeiro a gente valida. Por que é um MVP, gente? Um MVP é para nós podermos validar um processo, validar uma ideia. Então, vou citar o exemplo aqui do Pedalgel, que é uma das empresas que eu adquiri durante a crise. Olha só, eu comprei a empresa durante a crise e não era para eu comprar, porque eu já tenho empresa demais. Eu não queria comprar a empresa. Aí eu fui, o Fabinho foi, teve a ideia, desenvolveu o Pedalgel. Era um negócio dessa largura, era um caixote gigante, grandão. Colocou aquilo ali, aí ele pegou... Isso é MVP. Ele teve a ideia, pisava aqui, tá, 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 tá. E ele vai para... Ofereceu para todas as redes do supermercado da cidade. Todas as redes do supermercado da cidade comprou. Era um negócio gigante, feito com ferro e tudo mais. Isso é MVP. Vendeu. Tem cliente, você tem MVP. Agora você tem o quê? Feedback. Você tem feedbacks. Com MVP, gera para você feedback, você melhorar o seu produto. Entender o que o cliente quer e não aquilo que você quer. Porque, primeira coisa, você não é o seu cliente. Você não é o seu cliente. Você tem que focar naquilo que é importante para o seu cliente, não naquilo que é importante para você. Por exemplo, eu perguntei aqui se esse cenário aqui, que você está vendo aí no Instagram, fica até bem pior. Aqui no YouTube fica até mais ou menos legal. Era melhor do que esse cenário aqui. A maioria das pessoas, a maioria maçante, falou que esse cenário aqui é melhor. Eu tinha gostado mais desse aqui anteriormente. Mas como todo mundo falou que esse aqui é melhor, eu gostei desse também. Eu estou preferindo esse porque esse ficou mais claro. Eu fiquei mais claro e ali atrás ficou menos informação. Então você não consegue pegar todas as informações lá atrás. Você consegue focar mais em mim aqui. Fala, pessoal. O que você está assistindo aí agora é um resumo das lives que eu faço de segunda a sexta-feira, às 6h01 da manhã. O preço que eu compro para você assistir essas lives é só você acordar cedo. Acordar 6h da manhã. Não, um pouquinho antes, né? Para que você esteja ali 6h01 pontualmente, de segunda a sexta, recebendo esse conteúdo gratuito. Porque isso que você está recebendo agora é só um resumo. Então não esqueça, segunda a sexta, 6h01 da manhã, aqui no nosso canal do YouTube. Fica com Deus e aproveita o conteúdo aí. Valeu! O MVP serve para você melhorar o produto de acordo com quem está comprando o produto. Então, primeiro, vamos lá, usando tudo isso que eu estou explicando para vocês. Vou usar o pedal gel para ilustrar esse exemplo aqui inteiro. Então, primeiro, toda crise gera oportunidade. Encontra a sua oportunidade na crise. Então, toda crise gera oportunidade. Todo mundo comprando álcool em gel, comprando dispenser de álcool em gel. Como que identificou a oportunidade? É, foi comprar um monte de dispenser de álcool em gel para as empresas e não tinha dispenser de álcool em gel no mercado. Não tinha dispenser de álcool em gel daquele de pôr a mão e bater assim, sabe? Aquele que coloca a mão. Não tinha eles disponíveis no mercado. Aí, beleza. Aí foi... O Fabinho teve a ideia de falar, não, mas se fizesse um assim, tá, 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 que batesse pelo pé, que fosse melhor ainda e tal? Ou seja, melhoria contínua. Pegar o que já existe e melhorar ele. Beleza, ele foi, fez um protótipo MVP gigante. Era uma coisa gigante, pesadona. Demorava muito tempo fazer. Eu acho que ia conseguir fazer dois, três por dia, no máximo. Fez, vendeu para todas as redes de supermercado. Vendeu para todas as redes de supermercado. E com isso, ele teve um feedback. Ah, ele é um negócio bacana. Tem bastante espaço para informação, só que é muito grande. Pronto, aí agora você tem um feedback. Aí ele chegou em mim, falou, Kaiser, eu tenho essa ideia, essa ideia tá bombando, tá dando certo. E aí, cara, você pode me ajudar? Eu falei, cara, eu só posso te ajudar, sim, te dando incentivo, te mentorando. Eu vou te dar uma mentoria gratuita, vai embora. Toca que eu vou, que eu tô contigo. Vai lá, cara, eu te apoio. Aí foi, desenvolveu a primeira versão do projeto. Eu tenho aqui em casa. Amanhã talvez eu mostre para vocês. A primeira versão do projeto. Era uma máquina que cortava. Eu até postei no meu Instagram, quando eu fui lá ver, eu não era dono da empresa, tá? Quando eu fui lá ver. Aí era uma máquina que cortava um negócio de PVC expandido, fazia um monte de coisa, tá, tá, tá. Já ficou, tipo, do MVP 1, que a versão 1 é igual a armadura do Homem de Ferro. Não tem Mac 1, Mac 2, Mac 37, Mac 50 e por aí vai. Então, da versão 1, que era um negócio gigante. Para a versão 2, já ficou um negócio bonitinho, pequeno. E ele saiu de uma produção de 3, vamos dizer assim, 3, 4 por dia, que era muito mais caro de produzir, para uma produção de, sei lá, 50 a 200 por dia, nesse novo modelo, já terceirizando algumas coisas. Aí ele chegou em mim e eu falei, cara, legal, gostei. Então, pela crise ele identificou a oportunidade. Pela oportunidade, que era o problema, né, ele identificou a solução. Então, ele fez um MVP, que é uma proposta de solução para aquele problema e aí ele validou aquilo ali com as pessoas e ele chegou em mim querendo que eu entrasse no projeto. Eu falei, cara, para eu comprar isso aqui, primeiro tem que ser patenteado. Eu não invisto o meu dinheiro em coisas que não estejam patenteadas. Então, primeiro nós vamos ter que patentear. Se for patenteado, se a gente conseguir patentear, eu estou dentro e eu compro. Se não conseguir patentear, para mim não tem valor nenhum, eu não quero, não faz sentido. Beleza, entramos em contato com o escritório de advocacia, eu só passei o contato para ele, falei, vai atrás, corre. Fizemos contato com o escritório de advocacia, conseguimos fazer o pedido da patente, todos os negócios, tudo bonitinho e tal. E daí entra a fase de verdade, aqui que vira a empresa, aqui que eu quero que vocês entendam. Ok, agora patenteou, ou seja, foi validado, já está tudo certinho, o modelo funciona, ele está validado, está tudo do jeito, tudo bacaninha. Ok, aí eu fui, vim, aí aqui entram os três P's, tá? Os três P's que são os segredos de qualquer negócio grande. O segredo de qualquer negócio grande é os três P's que eu vou passar para vocês agora. Se você assiste Marcos Lemones, que é o sócio, você já conhece os três P's. Os três P's são pessoas, processos e produtos. Então, aí você tem que, para você fazer algo muito grande, você precisa de pessoas, processos e produtos. Porque daí entra a fase 3 desse projeto, porque todo negócio para poder crescer, ele envolve pessoas, processos e produtos. Aí eu quero que você anota pessoas, e embaixo de pessoas você coloca assim, não se faz nada grande sem pessoas. Você não consegue fazer absolutamente nada grande sem pessoas. Não consegue, gente, não consegue. Não adianta você querer fazer algo grandioso e você falar, fazer isso sem pessoas. Não vai acontecer. Você precisa de pessoas para poder fazer algo grande. Você não vai conseguir fazer algo grande sem envolver pessoas, sem que você tenha time, sem que você tenha pessoas trabalhando junto com você. Então, você precisa de pessoas. Quando você tem pessoas, é a primeira maneira que você começa a escalar um negócio, a primeira maneira que você começa a crescer um negócio, é colocando pessoas dentro daquele negócio. Depois que você coloca pessoas dentro daquele negócio, depois que você tem pessoas ali trabalhando, você consegue agora mensurar, você consegue mensurar como que você consegue aperfeiçoar os processos. Você só consegue trabalhar nos processos, lembra que eu falei pessoas, processos e produtos? Pessoas, processos e produtos. Depois que você colocou pessoas. Então, primeiro ponto, pessoas. Coloca aí pessoas na sua anotação, embaixo. Não se faz nada grande sem pessoas. Por isso que eu, Kaiser, me importo muito com pessoas. Por isso que a cultura da minha empresa é muito importante. A coisa mais importante na minha empresa hoje é a cultura. Entre um colaborador que me traz muito retorno financeiro e esse colaborador que traz muito retorno financeiro, ele destrói a minha cultura, ele atrapalha a cultura, é organizacional. Eu demito esse colaborador, mesmo ele me trazendo muito recurso financeiro. Porque a cultura é muito importante, porque dentre os três P's, o primeiro P é pessoas. Então, pessoas têm que estar felizes. Quando elas estão felizes, elas trabalham melhor. Elas ganham mais dinheiro para a gente. Elas ganham mais dinheiro para elas. Elas progridem melhor e por aí vai. Então, primeiro ponto, pessoas. Depois que você tem pessoas, e aí a gente foi e montou uma primeira fábrica do Pedalgel. Só para vocês entenderem. Continuando na analogia da história do Pedalgel. Aí nós montamos a primeira fábrica do Pedalgel. Como que nós montamos a primeira fábrica do Pedalgel? Igual eu comecei a primeira fábrica da cápsula, a primeira produção da cápsula, a primeira linha. É pegando tudo em quantas pessoas que você vê na sua frente que quer trabalhar e colocando para trabalhar. Então pega aquele monte de gente, coloca aquele monte de gente para trabalhar lá e vai aquela galerão trabalhando, está todo mundo trabalhando. Aí você começa a identificar gargalos no processo. Aí você consegue identificar gargalos no processo. Aí com um monte de gente trabalhando, estão contratando. O Pedalgel está contratando assim, tem mais umas 10, 15 vagas para contratar essa semana que tem que ser contratado. Então está aqui, contrata. Aí identifiquei gargalo no processo. Falei, poxa, não tem como. Na verdade foi até o Fabinho que falou. O Fabinho chegou e me falou, chefe, do jeito que está aqui, não vamos dar conta não. Nós precisamos ir para o processo industrial. Nós precisamos fazer a peça fundida, a peça industrializada mesmo. Fazer os pedaços da peça. Então tem ele aqui, depois eu vou mostrar para vocês. Aí eu falei assim, tá, mas quanto custa isso? Aí não, só o molde custa 100 mil reais. Aí eu, hum, é, vai dar trabalho. Porque eu já estava gastando muito dinheiro e tudo mais. Mas eu falei, tá bom, mas aí o que eu penso? Bom, é 100 mil que eu jogo em um molde que aquele cara que está falsificando, lembra? Está na versão 2 aqui. O cara que está falsificando, ele é só um falsificador. Ele é só uma pessoa que é só um mau caráter. Ele não vai ter grana para investir 100, 200 mil reais em molde. Então isso diferencia a gente ainda mais do concorrência. Então aí fiz o molde para injetora de plástico. Obrigado por me lembrar aí, viu pessoal? Então fizemos o molde. O molde demora, gente, em média 30, 40 dias para ficar pronto um molde. Só que ninguém conhece o Fabinho, não. O Fabinho é o cara mais chato do planeta Terra. Insuportável quando ele quer ser. Então é aquele menino que faz assim, e aí, tá pronto, e aí, tá pronto, e aí, tá pronto, e aí, tá pronto, e aí, tá pronto. Ele ficou na cola do cara lá que faz o molde 24 horas por dia para poder fazer com que o molde ficasse pronto mais rápido. E fez o molde às pressas e ficou perfeito o molde, maravilha. Identificamos alguns pontos de melhoria. E aí o processo que começou em 3 por dia, e depois foi para 50, 100 por dia, hoje está em 2 mil por dia por causa do processo industrial, porque agora tem o molde, a máquina vem, junta, já faz ali, já tá meio que no jeito. Então toda crise gera oportunidade. Encontre a sua oportunidade na crise. Oportunidade nada mais é do que problema que você vai e resolva. Um MVP, é muito importante você trabalhar com um MVP, você fazer um MVP antes de você fazer algo grande. Por quê, gente? Eu vim para Valadares, quando eu vim para Valadares, eu mudei para cá, por causa da Raid. Eu vim e eu queria chegar aqui e montar um negócio gigantesco, porque eu tinha aprendido como que uma grande empresa funcionava depois de ter trabalhado em uma multinacional durante 365 dias. Então agora eu sabia como que uma grande empresa funcionava. Cheguei em Valadares e tentei montar uma grande empresa antes de ser grande. E aí o que aconteceu? Não vou dizer que eu quebrei, porque eu falhei, porque eu desenhei uma linha, falei eu vou até aqui. Se chegar nesse lugar aqui e eu não tiver atingido o break-even, eu não tiver recuperado o investimento, eu paro a operação. E chegou aquele dia, eu parei a operação. E aí eu comecei tudo aquilo que nós temos hoje com investimento de R$500. Para quem não conhece a minha história, é só dar uma olhada na história que já está ali para vocês. R$500. 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 R$500.